Pessoal, ao vivo aqui da Prainha, é mais um dia histórico hoje. Olha só o tamanho da malha de tainha que eles acabaram de cercar aí, ó. Muito peixe mesmo. Pessoal, ao vivo da Prainha aí, registrando. Um dos maiores feicos até hoje, feito aqui no Feraldo de Santa Marta, em toda a história aí. Muito peixe mesmo. Uma malha aí pra 20 mil quilos pra fora. É peixe em toda a volta da rede, ó. É peixe que não acaba mais, mamãe. Olha isso, olha isso. Na rede inteirinha tem peixe também. Olha isso, olha isso. É muito peixe. Chega a arrepiar. Chega a arrepiar então? Olha aí. Os amigos se veem. Eu sei que é um dos amigos se veem. Os amigos mais se veem mesmo é não que estão na braça aí, torrando. Vai, vai. Nós já tem um barulhinho aí. Olha aí, galera. Olha isso. O pessoal já começou a ajudar aqui. Hoje a praia vai ferver aqui, tanta gente. Nós sempre registrando aí os melhores momentos aí do farol, ó. A galera da redinha aí foi chapó, essa redinha que tá aqui no círculo da praia. O pai no círculo da praia ali, ó. Não, o farol vai levar a redinha lá fora. Farol aqui. E aí, pessoal, o vivo da praia é uma das malhas mais incríveis aí de toda a história aí. Olha isso. Galerinha de redinha aí, vai mais de 200 inscritos pra fora. Aham. 10 toneladas de peixe, 20 toneladas, tem aí que dentro aí. Frouxo, né? Frouxo. Legal. O sorol hoje foi ver uma dainha no primeiro lance. O pincouro perto, ele mergulhou, tem umas 20 toneladas aí, né? O leão tá pra cá? O leão tá fazendo uma coisa. Momento histórico. Nem o pessoal tá acreditando em tanto peixe aqui na praia. Ô, João, desculpa, tem que atrapalhar aí. Olha aí, durante todo esse tempo já tinha visto uma coisa assim na prainha, olha aí. Não. Mas de manhã eu vim aqui, tava lá em cima, lá eu não enxergo o peixe. Aham. Lá eu enxerguei duas, três malhas de peixe fora ali, cara, num pretume. Aí cercaram aquela aqui, rasgou a rede, aí eu fui pra cima. Agora o Fabinho passou lá dizendo que, ó, tem umas 20 toneladas, que a turma tá falando. É. Depois de sete anos sem pegar, agora tá virando história. Tô aqui com a mulherada, olha aqui. Como é que tá aí, meninas? Pecharada aí. Olha aí. Vai lá, vai lá, vai lá. Vale, mulherada. Olha a felicidade da galera aí. Olha isso aí. Olha aí, galera. Isso aqui é peixe, ó. Fora, fora. Filma, João, filma. Daí, garota. Oi, João, beleza? Não posso garotar aí muito. Que isso, garota. Galera. Aí, ó, pra lá. É o peixe no pé aqui, ó. É o peixe no pé aqui, ó. Olha a quantidade de gente na praia. Aí, Murilo, filma aí que eu filmo aqui. Uau, que isso, louco. Não, hoje nós vamos copar a história. Uau, Rogerinho. Que isso, Rogério? Ô, acabou. Aí, aí, aí. Ó, Rogério, quantas toneladas pra cima aí? Ó, opa, vai ter umas 15 toneladas pra cima. Coisa linda, hein? Pedir que dê tudo certo. Vai, vai, vai. Vamos confiar agora que vai dar tudo certo aí pra puxar a rede que não parte. Que ainda tem o risco ainda de estourar a malha aqui, galera. Isso aqui vai demorar muito tempo pra acontecer de novo aqui no farol. E aí, Cacau Menezes? Bota na tela aí, amarelo. Tainha, farol de Santa Marta aí, ó. João Baiuca registrando os melhores momentos aí. Agora! Agora! Vai, uh, uh, uh! Agora! Agora! Vai, vai! Vai, vai! Uau! Vale! Vem! Pessoal, esse é o resultado do Seiko. Andando em cima do peixe, olha isso Nosso farolzinho abençoado O que é que mexe, não mexe, não mexe Galera, não tem nem filmando com duas câmeras aí Para não perder esse momento Já estamos aí quase uma hora nessa expectativa O momento mais mágico vai ser quando Todo esse peixe afunilar ali no único lugar da rede Formar um bolsão gigante Não tem mais nem o que falar Só registrar mesmo O que momento é esse, cara? O momento é esse, cara 100% Vai ficar para a história do farol Cada vez má, João Galera, agora vai ser o mágico dos mágicos aí Aí de cima agora, para nós ter uma noção do polvarelo na praia aí E aí Olha a quantidade de peixe ali, olha Olha a quantidade de peixe ali, olha Olha a benção de Deus aí para os povos aí da pesca aí, Gui Merece, né? Essa fartura aí faz tempo Sem dúvida a maior safra aí dos últimos tempos aí no farol, olha Ô, negão, vai ficar para a história aí do farol essa peixarada, hein? Mais de 20 toneladas 20 toneladas, né? Se a rede aguentar, eu vou dar umas 20 toneladas Galera, corre o risco de ainda esse peixe poder escapar, mas vamos torcer que não, porque É muito peso numa única parte da rede Nem nós mesmos acreditamos nisso aqui, cara É criança saindo abraçado com peixe aqui Gente mais velha mergulhando Pega, Tereza, pega, 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 Tereza, vai, 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 Tereza, corre Agora vai ser o momento crucial aqui de toda essa trajetória do peixe aí, olha Pessoal, não tem palavra para descrever Cara, mesmo nós registrando aqui não tem como descrever, né? Ah, não tem, cara Só estando aqui mesmo ao vivo para o cara sentir a drena E nós tivemos esse privilégio de estar fazendo a história Com certeza, brother Uau Uau Salvaram o Zébio agora Pessoal, olha aí Com certeza, isso vai para a história nacional da pesca da tainha Galera, veio gente de tudo quanto é canto aí A sensação do peixe passando aqui no pé, muito boa, cara Agora é um momento delicado aqui na hora de puxar aí Agora é um momento delicado aqui na hora de puxar aí Vamos para a repinha Vamos para a repinha Ô Jajão, coisa linda aí Jajão Vamos lá Espetáculo, hein Isso aí não conquistava aí, não é? Vai! Palavras de um cara aqui que foi um dos pioneiros da pesca no farol de Santa Marta, Grande Janjão Boa Janjão! Não perde, não perde! Ei, tira lá, ó! Aqui é o vídeo da Prainha, tudo que eu estou acompanhando aí, pescador desde pequeno aqui no farol, um momento histórico desse aí, são poucas vezes na nossa vida. Por isso que a gente tem que aproveitar o pessoal, tem que ser mais unido, dar um amor para o pessoal aí, que isso aqui é tudo para a comunidade. A grande peça da Prainha, o farol está em festa. Agradecer... a família que está sempre lutando pela comunidade aí. Tamo junto, Adão! Um abraço, querido! O grande momento esperado aí da peça. Acho que esse é o sonho de todo pescador aí, ver uma malha igual essa aqui na... malhada na rede. Beto Cavallo na contenção! O que é, cara? O que é isso aí, velho? Show da vida aí! Isso aí foi só tracar a treineira mais um pouquinho aí. Depois de sete anos aí, um espetáculo na nossa praia. Mara a gente que está no Brasil da rede aí, Rafa. é, velho. O farolzinho aí, ó, bombando. Logo, logo vai ter mais gente do que peixe aí na praia. E aí no farol tá... Tá de urro! Tá de urro! Tá de urro! Cara, espetáculo, cara! Espetáculo! Ivan! Há muitos anos a gente não via um show desse aqui na nossa praia. Faz tempo, faz tempo! Demora, mas não falha, né? Deus é justo, né, companheiro? Aí! Esse é o Ivan, um dos pioneiros aí. Agora eles vão fazer a... Trabalho de retirada aí dos peixes. Rapazes, não pega os peixes daqui! Tá embaixo da rede aí, é da rede! Tá! Tá indo, né? Não! Será, né? Agora sim, ó! Ó o peixe aí! É isso aí que nós tava falando, ó! 20 toneladas pra cima! E aí, Adri! Agora? 20 pra cima, é? 25 pra cima! Segue aí o Sheikon ao vivo aí da prainha! Um dia realmente pra ficar na história! Cada dia foi mais e... E aí... Deus abençoou bastante aqui a comunidade hoje! O moleque tá bombando! Vamos lá! E aí, Dedé? Vamos lá que tá bombando! Tá bom! Tá bom! Tchau! 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 Ao vivo agora, depois do seco, o pessoal acabou de carregar o peixe todo pra cima aí. Agora a expectativa é que seja pesado, em média umas 30 toneladas. Vai sair caixa de peixe aí à reveria hoje. Nosso amigo Sapão da Go Home Drums aí fazendo uma cobertura especial nesse momento histórico no Faraó, Sapão. Com certeza, né irmão. Estamos sabendo dessa redada ali embaixo na Cigana. Vim aqui conferir. Meu Deus, nunca tinha visto isso. Impressionante, realmente. Depois nós montei umas imagens aéreas aí da Go Home Drums aí no ar. É isso aí. O farol hoje vai ser um marco histórico aí na pesca da tainha nacionalmente. Tchau. 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 Tchau.